Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Aguiar, sou aluno do curso Escola de Professores do Ricardo Sander e eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha experiência rapidinho para vocês. Eu já conhecia o professor Ricardo Sander de um curso que eu fiz anteriormente sobre o volume 1 para violinos e não pensei duas vezes por conhecer o trabalho, a metodologia dele, a estratégia que ele usa, a confiança no seu trabalho e os resultados que ele apresenta com seus alunos, no estúdio, em fazer esse curso de Escola de Professores agora que tem me ajudado muito. Um dos pontos que eu queria falar para vocês é sobre a confiança em dar aulas no seu trabalho você ter um passo a passo, as estratégias, toda a metodologia de ensino baseada em algo que realmente funciona e tudo disponível para você a hora que você quer. É mais que um Netflix Plus disponível para a gente assistir de tantas aulas tanto conteúdo digital que está ali armazenado. E vai muito além de dar aula. O Ricardo Sander passa muito material, estratégia para você que quer montar o seu estúdio, abrir a sua empresa, técnicas para divulgação. Então é um conteúdo que dá para eu ficar falando muito aqui. E uma das coisas que me ajudou muito foi eu como dar aula para crianças pequenas, que eu acho que deve ser dificuldade para muita gente. E isso a gente encontra lá também. Beleza? Eu acho que vale muito a pena. Recomendo você a fazer parte também. Abraços. Tchau, tchau.